Gente, tudo bem? Pena que a nossa festa não pode ser 100% animada, hoje foi simbora uma perda lastimável na nossa música brasileira, né, Marília Mendonça numa tragédia inaceitável, né? Vamos homenagear ela começando nesse show Eu conto com a ajuda de todo mundo pra acabar essa música comigo, tá bom? Não, não deixe de cantar essa música, tá? Se tiver a luz no público, ilumina o público também Já tá me cansado, né? Vai encher só o saco, pois é Prepara a caja toda e prepara o amor Nem pode sair, já tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Seu nome era barco, deixa só Você quando passa não me atender O terceiro eu vim arrepender E o que dói? E o que dói? E o que dói? E o que dói sem poder Solta a voz quem sabe assim Deixa, deixa mesmo o que ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai lembrar a minha porta desse amor Quando eu te vejo já fechado, não Deixa, deixa mesmo que ser importante Mas deixa eu nascer de uma prova E quando eu te vejo já fechado, não Quando eu te vejo já fechado, não Simbora mais ou menos assim que o baile continua Chegando por lá, velho, velho, velho Minha sozinha Eu sou filha de sursa, me assinou a balão Minha rede desiria no chão O mar atrás de chão, meu pai é o balão Já conhecemos o mais verão do caralho E quando alguém perguntava o que eu ia mais usar O que que o baile existia? Churrasco, fonte e mal É isso que o baile gosta É isso que o baile quer Churrasco, fonte e mal Simbora mais ou menos assim Lá no restaurante É isso que o baile gosta Simbora! Simbora mais ou menos assim Simbora mais ou menos assim